Olá tribo do meu Brasil, eu sou a Sônia Calapalo no vídeo de hoje eu vou fazer tu pela minha aldeia vocês me pediram muito esse vídeo, muito resolvi atender esse pedido eu vou mostrar a curiosidade de que existe nesta aldeia que é minha aldeia já sabe, antes de eu cumprir o vídeo se inscreva agora no canal ativa as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos ativa o sininho agora e vamos que vamos e acompanha para quem não conhece isto aqui é piqui natifo não é aquele piqui do cerrado é piqui que os indígenas do Xingu plantam bastante na verdade praticamente todas as aldeias xinguanas sempre vai a ver a plantação de piqui olha só aqui é pé de piqui para quem não conhece ali também é pé de piqui isto aqui é magaba pé de magaba dá muito aqui na aldeia magaba é muito saborosa para quem não conhece é uma fruta magaba dá muito aqui na verdade isso daqui é plantada a gente planta magaba isto aqui é pé de murici pé de murici legal né tudo aqui na aldeia o que eu quero mostrar é isto aqui o que é exatamente isto? isto daqui é para botar por filho para secar é exatamente isto daqui é uma espécie de mensa aqui fica por filho por cima olha só por filho está aqui a gente coloca isto daqui isso daí é uma espécie de de rede para proteger o por filho que está aqui por baixo isto é por filho isto daqui é lona mesmo o por filho está aqui secando para o vento porque aqui venta bastante para que não faça nenhuma poeira por cima a gente bota essa tela para proteger o por filho enquanto isso o por filho está secando fica olha só o tamanho mais ou menos é grande aqui é secador de por filho dentro da aldeia tem campo de futebol aqui é o centro da aldeia nesse centro da aldeia tem a mini oca essa é a oca dos homens esta é a minha aldeia tem algumas ocas que estão em reforma sabe aquelas ocas que vocês estão vendo com lona essas ocas estão em reforma olha como esta oca aqui que está em reforma em algumas ocas assim vai substituindo essa é a oca do fofo assim é mais antigo assim vai reformando olha esta aldeia toda aqui tem em torno de seis e sete ocas é seis ocas no momento aquilo lá que era sete queimou tem sete ocas aqui são as ocas desse jeito ali é a caixa d'água pois é só que essa caixa d'água não está funcionando olha esta esta é a oca praticamente a aldeia é isso a aldeia é isto a minha aldeia tem um ali ali é toda a aldeia toda a aldeia assim redonda em forma de campo de futebol aí fica toda assim tem algumas pessoas que andam de bicicleta aqui tem a bicicleta ali ali é para como eu já disse no início do vídeo para secar para o filho mais conhecido como a oca do soma se a gente chama de coaco fica no centro da aldeia essa oca aqui onde o soma se se prepara para fazer algum ritual onde eles praticamente passam o tempo aqui nesta está bem gente olha só esta oca pegou fogo uns 3 meses atrás a oca pegou fogo nesse calor de 40 42 graus a oca pegou fogo aqui na minha aldeia pois é e agora ela é sempre da oca pronta reformada todas essas oca xinguanas é todo desse tipo desse nível legal né todas essas oca prontas é desse jeito é isso e aquela oca está em reforma que está ali com lona ainda e aquela oca já está pronta pois é aquela oca da minha tia é isso gente essa foi mais ou menos o tutu pela minha aldeia só para vocês conhecerem um pouco como é muito de vocês me perguntam como é aqui o sol está quente para caramba por isso que eu estou vermelha desse jeito olha vocês podem mandar mais sugestões de vídeos aí sabe alguma curiosidade a respeito da aldeia algumas coisas que eu posso estar mostrando aqui é isso na verdade é só uma pequena curiosidade para mim é algo muito comum eu sei que para vocês é algo diferente é algo único mas para mim é algo bem comum porque é algo é meu habitat natural tá bom é isso esse foi o vídeo de hoje como sempre já sabe dá um like aí para fortalecer o canal e se você gostou desse vídeo já sabe dá uma curtidinha aí e se você não gostou tá bem tanto faz dicas e sugestões de próximos temas aí coloca aí nos comentários tá bom e famo que famo falou tchau